Epá! Tenho Twitter! Eu sou... Tenho... Tenho Twitter! Tenho... Tenho... Tenho Twitter! Agora... Twitter! 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 É verdade! Meus queridos subscritores Tenho Twitter e é extremamente erótico ter... Twitter é de homem! Twitter é de homem! E... Até por causa disso vou... Até vou ter mais escenário Que... Com licença Vamos lá Ou se calhar Tenho Twitter! Twitter! Quanto é que não vale? Bom... Agora talvez... Não falando de Twitter Poderei falar de que... Eu não tenho nada para dizer Mas tinha de fazer um filme Por Vossas Excelências! Não veem um filme há muito tempo! No visado dia... Amanhã... Terça-feira dia... Vou estar com a lendária É verdade! Vou conhecer a lendária pessoalmente! Por isso é que estou radiante! Estou de facto radiante! Porque... Coitadinha da menina! Coitadinha da menina! Que... 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 Exato! Que agora fez um filme para mim Que está... Extremamente espetacular! Enfim... Extremamente... Espetacular! E... Posto isto! Queria então... Avisar-vos... Para adicionarem que se faz sabor no Twitter! Porque o Twitter é dom! E... Faz sabor! Que é... S Grande! A Pequeno! K Pequeno! É Grande! Underscore! Sá que? Underscore! Faz sabor do Ada! Outra coisa... Que tenho a dizer... É que tenho... Beijinhos para mandar! E abraços! Como sempre! Vamos começar com os abraços! Vai primeiro para um paneleiro! Que é o Freakon Sale! Que... 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 Coitadinho! Que já não... Já não faz parte da... Vai também! Para o Gomes! Para o Nelson Gomes! Que... Muito bem! Ficou em primeiro no... 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 uhan... A partida, Muito bom! Muito bom! Ou do Santa Catarina! Muito bom! Muito bem! Um... Então... Também... Então... Para mandar abraços... Para oessor Vítor! Que já não vejo há muito tempo! Para aquele rapaz que agora... Fez uma candidate... Pris dysfunction de sete minuts que tu fizeste a nove! A falar mal de Emos! E que são os filhos da... Muito bem! gostei, muito obrigado por seres o meu ídolo e o meu fã número 1 beijinhos beijinhos para o Alalé o meu amorzinho pequenino que é a minha lendariazinha que amanhã vai maturar beijinhos também para a minha menininha, que coitadinha que também é coisa que vai agora para o Algarve, muito bem também para para a menininha que é dos Açores, coitadinha é verdade, é verdade tenho uma fã nos Açores é também para toda a gente que me adiciona no MSN e não vos conheçam é também para todos os que me estão a conhecer vejam o meu filme e adicionem-me, faz favor, adicionem é pá, e pronto não tenho mais nada a dizer até porque a minha vida não é isto pá de Deus, pá, fiquei com Jesus amém 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 Obrigado.